O que eu fiz O que eu fiz foi só Que esse som é diferente, eu sei Eu não fiz nada, amigo, eu só inovei Estar caseiro, amigo, esse é o seu forró Meu Bob Marley se chamava Luiz Não era o rei do reggae, sim do baião Minha Jamaica é o nordeste, é o sertão É o som da terra Reggae o pé da serra Que nasce o forró Forró pesado Jotinho colado E a menina na ponta do pé Que é que o tica reggae Forró com reggae A gente faz a poeira subir É forró pesado Jotinho colado E a menina na ponta do pé Que é que o tica reggae Forró com reggae A gente faz a poeira subir Forró pesado Pesado Jotinho colado E a menina na ponta do pé Que é que o tica reggae Forró com reggae A gente faz a poeira subir Jotinho colado Minha Jamaica é o despeleto Que é que o tica reggae Legenda Adriana Zanotto